Oi, galera! Eu sou o Kari Rios e eu tô aqui com a galera do Fit Dance. Chegou um grande dia! Vocês pediram, então o pedido de vocês é uma ordem. A gente tá aqui pra fazer a coreografia de Não É Não do último álbum do Rouge. Fit Dance, mexe com a gente! Yes! Fit Dance. Oi! Vou repetir pra te ensinar Não é Charmin, hoje eu só vim pra rebolar Não, 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 não O meu não é não Não, 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 não O meu não é não, 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 não Hoje eu tirei o dia pra curtir sozinha Não me encosta porque eu vou descer até o chão Não sou obrigada a deixar minha bunda quietinha Sai, eu não dei permissão Será que eu vou ter que desenhar? Vou repetir pra te ensinar Não é Charmin, hoje eu só vim pra rebolar Não, 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 não O meu não é não Sou livre, leve e desimpedida Vai cuidar da sua vida, o meu não é não Sou livre, leve e desimpedida Vai cuidar da sua vida, o meu não é não Vou repetir pra te ensinar Não é charminho, hoje eu só vim pra rebolar Vou repetir pra te ensinar Não é charminho, hoje eu só vim pra rebolar Sou livre, leve e desimpedida Vai cuidar da sua vida, o meu não é não Sou livre, leve e desimpedida Vai cuidar da sua vida, o meu não é não O meu não é não Não é não, pô Sou livre, leve e desimpedida Vai cuidar da sua vida, o meu não é não Sou livre, leve e desimpedida Vai cuidar da sua vida, o meu não é não